Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu acabei de jogar o Star Wars Outlaws e achei o jogo bem estranho graficamente, no início eu estava achando ele bacana, mas depois eu fui jogando mais e estranhei muito, até porque a gente está jogando o jogo do macaco e ele está impecável graficamente. E agora, acabei de gravar, saí do jogo e me deparei com essa gameplay de 42 minutos do Crimson Desert, que é um jogo que promete bastante também, vindo lá do mercado chinês. Peço que vocês deem o like, se inscrevam no canal, não deixem de participar do nosso sorteio, é no domingo que vem, entra aí no link da descrição que você pode ganhar um super PCzão para poder jogar tanto o jogo do macaco quanto o Crimson Desert, beleza? Sem mais delongas, vamos lá conferir um pouco dessa gameplay. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante Tachinha do Amor! Bom, pessoal. Começou. Assim como aquela outra gameplay que eu botei aqui no canal, vocês podem ver que o personagem, ele, principalmente o rosto, né, ele não é tão detalhado quanto o Macacombe. Mas a ambientação do jogo pelo menos me parece muito bonita, cara. Mais do que o... Oh, muito mais, vamos ver. Eu tô imaginando desse jogo aqui, um... Witcher, né, atualizado. Olha lá, ele tem elementos do Dragon's Dogma. O combate dele lembra bastante o Dragon's Dogma. Viu ali que parada doida? Tipo do Venom. É, não é o Dragon's Dogma, né? Porque o Dragon's Dogma é o mais atual, mas... Esses elementos apareceram pela primeira vez, salvo engano, no Shadow of the Colossus. Que isso, cara? Ah, ele voa, ó. Eita... E aí, acharam bacana? Coloca aí nos comentários. Ela voou de novo, ó. Ele vira um curvo, né? Vamos lá, como a gameplay é muito grande... E aqui tem uma outra parte, vamos lá. É, a única coisa que eu acho que eles poderiam melhorar aqui, cara... É a qualidade da... Face dos personagens, né? O combate do jogo parece que tá ok. Tá bacana, né? É, estes golpes de... Luta livre, eu... Não curti muito. E eu também tô achando o personagem muito rápido, né? No combate. Mas isso aí é... É... Hmm... Não, o combate a gente já viu, né, em alguns momentos. Aqui acho que eles mostram esse combate inteiro, vamos pular pra cá. Vamos lá, essa grama aqui é uma coisa que eu reclamei do Star Wars Outlaws. Vamos ver como é que tá aqui. E tipo assim, a princípio, o Sheen aí soltando... Dois jogos de homem, né, sem baitolagem. Olha as partículas voando, da grama sendo cortada. É, filho, a gente tá vendo as coisas mudarem. O combate tem muitos elementos diferentes, né, cara. Por exemplo, geralmente quando você tem jogo de espada, teu boneco só dá espadada, não dá chute. Né? Tudo bem, o cara voa longe no chute, né, mas... E tipo assim, parece, parece que é um jogo grande, né, não tem... É... Já apareceram vários personagens, vários locais diferentes. Vamos ver aqui. Essa aqui é aquela que a gente viu, né. Que acaba aqui. Vamos ver essa aqui. Ah não, isso já tinha aparecido, né, a gente já tinha visto. Jogou o cara pertinho. Se eu não me engano, essa gameplay aqui, ela apareceu em algum evento... Que... Muita gente ficou duvidando, né, se o jogo era real ou não. Assim como duvidamos do jogo do macaco. Olha lá, Zelda. É, filho. Espero que esse jogo não decepcione, cara. Aqui tem um trailer também, ó. Coi! E aí E aí E aí e as cidades bem vivas né beleza é, mas aqui os personagens estão muito mais bonitos né tá vendo, parece que tem uma trama por trás e tal parece que tá, pô, bacana cara, ó ainda tem uma Yennefer aqui, ó pegamos aqui embaixo, tinha uma Yennefer vamos ver aí, ó Screenshots bom, cara parece bacana né, e agora depois do lançamento do do Macap bem incrível então é isso aí galera não esquece de participar do nosso sorteio hein galera faltam uma semana, dia 1º de setembro deixa nos comentários aí o que vocês acharam do Crimson Desert é isso aí, tamo junto é nóis, um grande abraço até a próxima fui e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti